Tônia, você está recebendo uma loucura de amor, pode bater pra ela, que ela me enche! Eu queria que vocês ficassem bem juntinho, engraçado, queria que vocês ficassem mais juntinho. Juntinho lá também, junta lá, junta lá, junta lá, porque aí eu consigo filmar vocês. Pessoa que tá aqui, chega mais também, nossa homenageada merece. Eu quero que ela realmente sinta essa abraçada por vocês. Eu queria uma salva de palmas mais que especial pra uma pessoa que a gente não pode ver, mas com certeza vocês podem sentir. Uma salva de palmas pra Dayana. E com certeza deve estar olhando pra esse momento mais que especial e com certeza eu quero que vocês sintam a presença dela no coração de vocês. Como eu disse, vocês não podem vê-la, mas vocês podem senti-la. Então eu quero que vocês sintam a presença dela, tá bom? Palmas pra Dayana, pessoal. Junta bem, que essa nossa homenageada desmaiada no carnechão. Minha amiga, eu geralmente, quando chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, do meu carro, pra pessoa que tá recebendo uma homenagem, e a pessoa pensa assim, Meu Deus, que mico, que vergonha. Se eu recebo um negócio desse, eu mato. E por aí vai. Mas uma coisa é fato. A diferença é que esse tipo de homenagem, minha amiga, não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher. Esse tipo de homenagem, uma mulher pra receber, ela tem que ser muito, muito amada, especial, diferenciada. E uma das coisas mais legais que eu achei quando a sua família me chamou pra te dar esse presente, foi... Não ficar falando nobre das pessoas que estão te dando esse presente. Eu que falei de enxerido. Mas o mais legal é que esse presente é de toda a tua família, dos teus netos, dos seus filhos, de todos que estão aqui. E talvez até de algumas pessoas que não estejam, ou ainda não chegaram. Mas eu acho que você, minha amiga, tem o privilégio de conhecer a força da palavra família na sua vida. Por isso, parabéns por você ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Como eu disse, esse tipo de homenagem, uma mulher pra receber, não é qualquer mulher. É a mulher. Parabéns por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família. Pode bater palma que ela merece, merece mesmo. E eu sempre falo, Sônia, eu sempre brinco que... Às vezes tem muita gente que olha pra um carro de loucura de amor e pensa que é mico. Eu sempre digo que mico é não ter ninguém pra amar. E você tem o privilégio de ter pessoas que tenham um amor incondicional por você. E eu não ia falar, Sônia, mas... Como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, hoje eu vou falar. Quero dizer que amanhã você vai estar famosinha, porque esse vídeo vai estar no YouTube e no Facebook. Pode bater palma que ela merece. Mas eu queria que vocês ficassem mais juntinho, junta mais. Galera que tá mais no cantinho, o rapaz tá tirando uma casquinha da mulher aí, fica mais juntinho também. O parceiro que tá tomando cerveja, por favor, não faça isso que eu vou ficar morrendo de inveja. Então quando você for dar uma goleada, faz cara feia, porque eu vou achar que tá ruim. Beleza? Minha amiga, fica tranquila. Se o coração não aguentar, tem um trem aqui que dá choque e eu resolvo a parada. Beleza? Vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem. Receba com muito carinho, minha amiga, porque ela é... Pra você. Quando ouvir esta mensagem ao vivo, bater a sua porta, abra o coração. É o amor e a esperança que tendo caminhado todos os dias e anos do nosso convívio em família, quer apenas entrar em sua vida e ocupar seus dias. Tudo o que queremos é que a alegria deste dia seja compartilhada com todos que estão aqui neste momento. Queremos dividir com as pessoas que ainda não te conhecem bem um pouco das suas qualidades e o porquê te amamos tanto. Mãe, todo esse carinho, a preocupação e o eterno cuidado que tem pela nossa família nos faz acreditar que não existe no mundo mulher mais completa e linda. Você consegue ser uma mãe sempre presente, uma mulher interessante e maravilhosa e uma amiga fiel, do tipo que não encontramos com muita facilidade. Poderíamos ficar por horas citando apenas suas qualidades e certamente deixaríamos algumas de lado. Até mesmo seus pequenos defeitos passam despercebidos diante de tanto amor e dedicação. Você sempre foi, sempre será nosso honro amigo e o refúgio para as horas mais difíceis, porque ninguém melhor que você para conhecer nossos medos e incertezas. Queremos compartilhar nossa felicidade por mais este aniversário e desejar que toda a alegria deste dia esteja presente em sua vida. Feliz aniversário e um grande beijo da sua família que te ama muito. Pode bater palma que a nossa homenageada merece, merece. Eu vi esse pequenininho e eu lembrei do coelhinho do Duracell. É bonitinho, né? Ai, muito bom. Muito bom, muito bom. Ai, que bonitinho. Bem elétrico. Eu gosto de criança elétrica, adoro. Minha amiga, a dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, eu vou te mostrar o quanto essa galera te ama. Quer ver? Vamos lá, vamos com as mãos para cima. Fala sério os braços assim agora. Solta a voz, galera. Quero ouvir vocês. Pode passear, Rogério. Passeia com a câmera. Vamos lá, todo mundo. Pode andar, Rogério. Não sei dizer. Isso, meu amigo. Como é grande. Lindo. O meu amor. Solta a voz, galera. Eu quero ouvir as vozes de vocês. E não há nada para comparar. Quero ouvir vocês. Para poder me explicar. Só vocês, bem alto. Como é grande. O meu amor por você. Pode bater palma, que a nossa homenageada merece. Todo mundo bem juntinho. Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. A dedicação para te dar esse presente foi tão intensa que eu tenho uma cartinha para você aqui, minha amiga. Mãe, perdoe. Perdoe. Perdoe por todas as vezes que a gente falou sem pensar. E que as vezes até, a gente até te magoou. Por muitas vezes que, ao invés da gente te dar a mão, a gente te virou as costas. Perdoe se, em algum momento, a gente não foi aquele filho que você sempre quis. E você sempre nos apoiou. Você sempre compreendeu a gente. Teve paciência. E as vezes a gente fica pensando. Será que a gente merece tudo isso? Obrigado, mãe, por todos os momentos que você dedicou a gente. Pelas palavras, pelos conselhos, pelo amor, pelo afeto. Pela amizade. Saiba que nunca deixaremos de amar você. Pode ir mais pertinho, Rogério. Mãe, queremos que você saiba que, a cada dia que passa, nós só temos mais certeza do orgulho de sermos chamados de filhos. E muitas vezes, pelo nome de todos os filhos, de uma só vez. Apesar de ser tão difícil expressar por palavras, nós queremos dizer que você tem... Que você tem todo o nosso amor, o nosso carinho. E você merece muito mais. Hoje e depois, depois de tudo que a gente passou, e você sabe que muitos não foram fáceis. A gente olha pra trás e podemos ter a certeza que... Que nos tornamos pessoas melhores. Você não faz ideia do quanto é importante, especial em nossas vidas. E do quanto necessitamos do seu amor e da sua compreensão. Se tem uma palavra que pode expressar exatamente o quanto somos gratos por você... É obrigado. Obrigado por ser essa mulher tão forte, tão guerreira. Obrigado por ser o nosso alicerce. Quando pensamos em te dar esse presente, a nossa intenção não foi te dar um presente... Pra fazer você se sentir a mulher mais envergonhada da Zona Leste. Pelo contrário, nós queremos sim... Que você sinta-se a mulher mais amada do universo. Mãe, amiga, mulher, parceira, confidente de todas as horas. Feliz aniversário dos seus filhos, dos seus quatro filhos. Pois temos a certeza que a nossa flor está aqui presente. Os netos, os amigos e todos que vieram prestigiar esse dia e essa data mais que especial. Essa foi a forma que te encontramos pra te dar um presente que ficasse pra sempre. Gravado em nossas memórias e no seu coração. Feliz aniversário. Feliz aniversário. É mais perto de mim, querido. Não importa se é um discurso. Se são três palavras, fala o que vem do coração. Mãe, em conversa essa semana, você me disse que estava um pouco desanimada, um pouquinho triste. Aí eu pensei numa forma de poder preencher um pouquinho esse vazio essa tristeza. Então foi essa a forma que eu escolhi. Eu sei que é difícil a gente dizer, expressar em palavras, às vezes eu tenho gestos. Mas eu quero que você pensei que você é muito amada por todos nós. Parabéns. Vai lá e dá um beijo nesse presente que é a vida de Deus. Pode bater palma aí, galera. Muito bom. Lindo. Quem mais? Eu deixo a microfone aderno. Eu chamei a cara que ela foi o meu contato telefônico. Pelo menos mais uma pessoa. Eu já sei o que eu vou fazer. Pequenininha, vem cá, vem cá, cutiu, vem cá. Passava de palmas. Aqui do meu ladinho. Um abraço. Vira aqui de frente. Como se chama? Abraço para o Nátaly. Quem está fazendo aniversário, Nátaly? Minha avó. Então fala parabéns para a avó. Parabéns. Amo muito a avó? Então fala bem alto. Te amo, avó? Te amo, avó. Corre lá e dá um beijo na avó. Vem, pequenininha. Como é que você chama? Falamos para o Lucas, pessoal. Fábio, eu te amo muito. Vai lá e dá um beijo na avó. Quem mais, pessoal? Rogério, entendeu, né? Segue a sequência. Vem, volta. Quem mais? Deixa o microfone aberto. Vem, amiga. Passava de palmas, pessoal. Você sabe que o pessoal não quer falar? Aí quando for ver o vídeo na internet, vai ficar todo mundo com inveja de você. Como é que você chama? Você é os pés. Falamos para a Andressa. Respira, Andressa. Minha tia, meu coração, sabe que sempre tive essa consideração com você, mesmo não sendo de sânimo, mas eu não tenho você só como um tia, eu tenho realmente você como uma mãe, sempre presente comigo, com a minha família, nas horas felizes, nas horas tristes. E eu só tenho a desejar a você muita saúde, muita paz, muita alegria, muito amor, e que possamos compartilhar ainda muitas e muitas alegrias como essa que estamos compartilhando hoje. Te amo. Parabéns. Maravilhos. Maravilhos. Vai lá então, um beijo bem gostoso. Pode bater fando aqui, merece, merece mesmo o pessoal. Bem pequeniniana. Estou do meu ladinho. Como é que você chama? Espera aí. Vamos para a Samira! Fala o que você quiser, Samira. Eu adoro vocês. Te amo. Vai lá então, um beijo bom né? Ai, que bonitinha. Cadê o coelhinho? Cadê o coelhinho da Duracell? Agora o primeiro é ele. Cadê ele? Ele entrou? Eu queria que as casas morrem juntinhas, não tá bem, pessoal. Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Todo mundo vem juntinho, vem juntinho, vem juntinho. Eu acho que a nossa homenageada tinha que fazer um agradecimento. Vocês não acham? Vocês não acham que ela tinha que fazer um discurso? Discurso! Minha amiga, confia em mim. Vem pertinho de mim aqui. Palmas pra Sônia! Acho que você tem um dos maiores patrimônios que o ser humano pode ter na sua vida. A força da palavra família. Ah, chegou o coelhinho. Como é que você chama? Quem tá fazendo aniversário? Isso vai ver demais, adorei. Queria que você agradecesse o presente dessa família linda que você construiu. Mas peraí, eu vou te inspirar. Quer ver? Olha só. Palmas pra Sônia! Eu quero agradecer a todos que estão presentes aqui. Muito obrigada. Pode bater palma que merece. Queria que você ficasse bem no meio da galera, minha amiga. Vem juntinho. Agora eu queria que vocês ficassem o mais juntinho possível. Bem juntinho. Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Família, eu não sei se vocês já ouviram. Mas, nesse momento, um por um de vocês, um por um de vocês, cumprimentando a Sônia. Bora cumprimentar a nossa homenageada, pessoal. Eu adoro essa música também, Sônia. É muito boa. Vamos cumprimentar a nossa homenageada, pessoal. Não tem outra saída, né, irmão? Um por um de vocês. Deus proteja os irmãos que agora estão com o que a nossa homenageada merece. O povo da periferia. Deus olha em meu povo da periferia. Deus olha em meu povo da periferia. É tanta gente triste nessa cidade É tanta desigualdade Desse outro lado da cidade Mas eu tenho fé Eu tenho fé Eu acredito em Deus Olhar por esses filhos tem Senhor Oh, Pai, Senhor E o meu povo sofrido Periferia Periferia Olhando pro meu povo Vejo a tristeza Estampada em cada rosto Que perdeu a beleza A vida é embaçada Pra quem tá no veneno A mãe tendo seus filhos com fome Sofrendo Os pais ricos do mundo Só fazem investimento Em dimensão Pra vozinho Pra coisa ruim E armamento Quanto ao meu povo Investimento é zero Dia a dia não é fácil Dia a dia não é belo Vários moleque na rua Passem um endereço Passem um endereço trocado Medigo Gente Sofridora Também largado Se arrastando E com vontade de viver Muita gente tá de frente Finge que não vê De que adianta a vida boa E ter tudo da hora Se o povo tá no veneno Meu Deus E agora Eu peço ao Senhor Que dê paz e alegria Cuida de nós O povo da periferia Deus olhar meu povo Da periferia Eu queria que a Sônia Ficasse bem no meio Da galera de novo Soninha Todo mundo bem juntinho Eu não sei se vocês já ouviram Se alguém já ouviu Salta a voz Alguém ouviu Muitas fênis que tá aqui Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitas fênis que tá aqui 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 Aplausos 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 Parabéns minha amiga, por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto honra O significado da palavra Família, amor Amizade, quero agradecer a toda A família, obrigado pelo carinho e pela Confiança, e para encerrar Su homenagem galera Um abraço de família Música